No Vale do Aço, um adolescente de 15 anos, ele foi morto a tiros em uma barbearia nessa quinta-feira. A morte de Jean Javes Marques da Silva foi registrada no bairro Caladinho, Coronel Fabriciano. Chamar a Gisele pra falar com a gente aqui é impressionante. Eu falei certo aqui, Jaron? A idade dele era 15 anos? Meu Deus! Oi, Gisele, boa tarde pra você. Informação, por favor. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Sim, é um adolescente de 15 anos, vítima de um homicídio em Coronel Fabriciano, nessa quinta-feira. Este é o terceiro homicídio esta semana no município. Testemunhas disseram que o adolescente estava em uma barbearia quando uma pessoa entrou armada, sacou um revólver e efetuou vários disparos contra o Jean Javes Marques da Silva de apenas 15 anos. A vítima teve ferimentos na cabeça e também na testa. Testemunhas disseram à polícia que enquanto este homem, o atirador, estava ali fazendo, né, assassinando o adolescente, um outro comparsa estava do lado de fora e deu fuga pra ele em uma bicicleta. Os dois autores fugiram, então, em uma bicicleta e não há informações de prisão dos suspeitos. Nico. Nico.